Apenas comece. Oi, tudo bem? Eu sou o Helder. E hoje eu queria falar com você que pretende iniciar o seu próprio canal no YouTube ou talvez iniciar o seu próprio podcast. Ou você está aprendendo inglês e tem medo de falar em público ou tem medo de falar com as pessoas em inglês, ou seja, usar aquilo que você aprendeu. Hoje eu vou te passar aqui quatro dicas que me ajudaram bastante e tenho certeza que vão te ajudar também. Vamos lá! Dica 1. A perfeição é a inimiga da ação. Muitas vezes eu deixei de fazer um vídeo ou até deixei de iniciar o meu podcast e demorei bastante tempo para iniciar porque eu achava que não tinha as ferramentas perfeitas, eu achava que não tinha os equipamentos perfeitos, eu achava que eu não estava pronto ainda para fazer esse vídeo ou para iniciar o podcast. A mesma coisa para tentar, digamos, para iniciar uma conversa em inglês, para começar a utilizar o seu inglês, ou seja, falar em inglês. Tem sempre aquela coisa de, ah, eu ainda não estou pronto, eu preciso aprender mais, eu preciso treinar mais isso. Ainda não está perfeito. Meu inglês ainda não está perfeito para poder utilizar. Esquece isso, vai lá, mete as caras, porque eu vou te falar a verdade, muita gente não vai estar nem prestando atenção nesses erros que você tanto está enfatizando ou prestando atenção nessa perfeição que você tanto busca. Então, vai lá, começa, mete as caras que você vai ver que é bem mais fácil do que você imaginava. Dica 2, essa é bem legal. Não pense em fazer por outras pessoas, pense em fazer por você. Então, se você vai iniciar nesse primeiro momento, você tem que ser um pouco egoísta. Um pouco egoísta no sentido de que você vai fazer algo para você, algo que você goste, algo que você se sinta bem fazendo. Então, se você vai iniciar um canal, procure falar sobre aqueles assuntos que você goste. Se você vai iniciar um podcast, mesma coisa, assuntos que você goste também. Na correlação ao inglês em si, pense nos benefícios que aquilo vai te trazer. Você falando inglês, você aprendendo inglês, então pensa nesses benefícios. Pensa em você, porque você vai ser a pessoa que vai ganhar mais com aquilo. E imagina só você iniciar um canal, você iniciar um podcast, ou você começar a falar inglês ou estudar inglês pensando em uma outra pessoa, pensando em agradar uma outra pessoa, pensando... É praticamente impossível, porque a gente nunca sabe o que as pessoas pensam. Mas você se conhece. Então, procure se agradar, porque aí vem o fator prazer, vem o fator naturalidade, vem o fator que é aquele espontaneidade, aquela coisa que as pessoas acabam se identificando com ela, e elas acabam, digamos assim, se relacionando com você. E, ah, eu gosto dessa pessoa, eu gosto desses vídeos, essa pessoa é sim, essa pessoa sabe, eu gosto desse podcast. E você também se comunicando, ah, essa pessoa tem um carisma legal, essa pessoa é bem interessante, essa pessoa, ela fala exatamente aquilo que ela pensa, ou então eu gosto da maneira que ela se expressa, eu gosto da maneira que ela conversa, independente de você falar inglês, digamos assim, perfeito ou não. Eu conheci pessoas que não falavam praticamente nada de inglês, interagiam com americanos. Por quê? Porque era aquela afinidade que as pessoas tinham, que essas duas pessoas, nesse caso, tinham. Então, elas conseguiam se comunicar, mesmo a língua sendo uma barreira. Então, faça por você, porque assim você faz com prazer, e isso reflete, as pessoas veem isso, elas sentem, e elas acabam até te ajudando mais. Dica 3, lembra que eu falei lá na primeira dica? Então, mete as caras e faz? Aprenda com a prática. A prática leva à perfeição? É um pouco perigoso isso, né? Que é perfeição muito relativa. Mas a prática é a melhor maneira de você aprender algo. Então, vai lá, faça, aprenda praticando, aprenda fazendo, porque aí você vai ver o que funciona, o que não funciona, o que você pode tirar daqui para poder utilizar ali, e assim vai. A prática vai te dar um rumo. Então, chega dessa coisa de ficar assistindo vídeo, de como iniciar o seu podcast, como iniciar o seu canal no YouTube, como perder a vergonha de falar em inglês. Esquece isso. Vai lá e faz. Porque assim... Pode ter quantas teorias forem, tá? Você pode ler quantos livros forem, mas se você não chegar a um ponto, dizer para você mesmo, ah, eu vou lá e vou fazer, agora eu vou fazer, vou lá. Não adianta nada. Pode rasgar esses livros, pode jogar tudo fora, que não adianta nada. Tá bom? Então, tudo depende de você. Vai lá, faz e aprende. Aprenda aí a identificar os benefícios dessa sua prática. E aí, vem para a minha última dica, a dica 4. Aprenda a filtrar os... Digamos assim, o seu feedback, tá? Seja ele positivo ou negativo. Essa é a regra do jogo. Quando você se expõe, você vai receber críticas. Você vai receber elogios também, mas você vai receber críticas. Tem muita gente que não gosta de ser criticado, mas quando você se expõe, você vai receber críticas. Quando você tenta falar com alguém em inglês, pode ter certeza que vão ter pessoas que vão te olhar de rabo de olho, vão ter pessoas que vão rir de você, vão ter pessoas que vão te criticar verbalmente, outras vão te criticar numa linguagem mais corporal, como eu falei, vão rir de você, vão dar uma olhadinha de lado, vão dar aquela cutucadinha. A mesma coisa quando você iniciar o seu canal, o seu podcast, vão ter pessoas que vão deixar uns comentários lá bem maldosos. Então, mas acredite se quiser, tem sim muito o que aprender nessas questões. Então você pode... Na verdade, essas pessoas que acham que estão te atrapalhando, na verdade, se você sabe filtrar, elas estão, na verdade, te ajudando. Então quando alguém me deixa alguma crítica, por exemplo, para mim, no meu canal no YouTube, o que acontece? Eu procuro analisar aquilo, ver o fundo de verdade, mas de uma forma extremamente técnica, nada pessoal. Então eu não fico chateado, eu não fico tristezinho, não tem essa. de uma forma extremamente profissional. Eu olho aquilo lá e falo, será que essa pessoa está certa? Será que isso aqui que essa pessoa está falando tem algum sentido? Se tiver, eu vou lá e melhoro. Se não tiver, eu simplesmente ignoro. Porque eu não mudo em nada na minha vida. A mesma coisa com relação ao inglês. Quando eu comecei a falar inglês, muitas pessoas me criticavam, muitas pessoas riram de mim. Então, mas em nada me afetou, porque eu estava focado. E na verdade, eu acabei utilizando isso como um certo trampolim para poder me ajudar mais e mais. Então, saiba filtrar, saiba reconhecer as sementinhas que vão te ajudar a plantar essa grande árvore de conhecimento. Então, você pode aprender muito com essas pessoas. Eu costumo dizer que principalmente com as pessoas que te criticam. Mas aí voltando, se você fizer por você e se você olhar tudo isso de um ponto de vista profissional, porque a pessoa que você está aprendendo inglês, você está buscando falar e a pessoa que ri de você, essa pessoa é uma tremenda babaca, digamos assim. E aí, por que você vai dar ouvidos a um babaca? Então, na verdade, quando você para para pensar, não faz nem sentido nenhum. Na verdade, então, em nada te afeta. Porque a partir do momento que você está, é uma pessoa focada, a partir do momento que você faz aquilo por você, a partir do momento que você pensa nos benefícios futuros que você vai ter, a partir do momento que você faz aquilo com prazer, a partir do momento que você se sente bem com aquilo, a partir do momento que você vai ver as pessoas também, como tem pessoas para te criticar, você vai ver aquele grupo de pessoas que são como se fossem anjos ali na sua vida para te ajudar, te empurrar para você conseguir chegar nos seus objetivos, não tem por que você dar ouvidos a alguns babacas. Então, é verdade? Então, aprenda a filtrar. Olhe tudo com um olhar profissional, nada pessoal, porque assim eles não conseguem te atingir. É isso. Era isso que eu queria falar para você. um abraço e eu fui. E aí